Fala galerinha do YouTube, tudo bom meus amores? Varecinha na área pra vocês com o Daniel Saboia, Gabi Cecílio E hoje eu vou ensinar pra vocês a minha coreografia de Fulanito, de Beck D Tá gente? É um reggaetonzinho, super de boa, super tranquilo E nós vamos começar, tá? Aqui ó, sua direita, sua esquerda, beleza? Vai começar aqui ó, a perninha, passa a mão, vai dar duas de boladinha Duas, transferiu o peso, a mão desceu Transferiu e já joga na frente, ó, pezinho na frente Dois, três, quatro, vai repetir, ladinho, dois Transfere, mais dois Transferiu e joga, vem princesa, tchau, tchau Tchau e vou marcar, zerou Tranquilo, vai entrar já o refrão A gente vai fazer dois pulinhos, tá? Desse jeito que a Gabi fez Só que vai ser aqui ó Um, dois, vai dois Um, um, vai dois Terminou aqui? Vai abrir lá pra direita Abriu, vira a cabeça, marcou, voltou Virou, voltou O pezinho, o pezinho, a perninha vai estar flexionada, tá? Aqui ó, tchau Tchau Agora sacode, faz o milkshake e vem pra frente Milkshake é sacode, vem pra frente Sacode tudo Beleza? Vai repetir E um, um, dois e dois E um, um, dois e dois Abriu, ei, abriu Pra trás Tchau, tchau, tchau Ok, foi isso Agora a gente vai entrar pra segunda parte da coreô Entra aqui ó, ladinho Ladinho Vão ser três marcações pra trás, tá? Um, dois, três Não, é Um, dois, três Juntou Eu acho que é isso Três ou é quatro Mas de qualquer forma é isso Vai fazer um circulzinho E fechar a perninha, tá? Pro outro lado Esquerda Direita E Tchau, tchau, tchau De novo E frente Na frente E vem Oi, oi, oi Repete a última A última Tchau, tchau, tchau Terminou aqui Passinho que vocês já sabem Vai descer E Eu vou assim Uh De novo E eu vou assim Terminou aqui Já vira Já virou o bracinho Contra temposinho de leve Ó E desce A mãozinha Tudo isso Repetiu de novo E Mueva-se Mueva-se Girou Girou E Tcharararara Vai repetir o fulanito E aí vai entrar Outra parte da coreô especial Tá? Vai marcar aqui ó Direita Esquerda São duas vezes Tá? Só que isso é com intensidade Um Dois Vai Dois Vai Dois Um Um Vai Dois Vai Dois Vamos fazer um contratempo pra lá Ó Bum Foi? Conseguiu entender? Foi? Aqui explode Bateu E mexe a panela do feijão Mexe tudo Beleza? Vai repetir de novo Um Um Dois Dois Um Um Dois 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 Uê Uê Explode Bum Terminou aqui Bracinho de power A gente vai dizer Que vai Mas não vai Vai dois Eu vou Mais um Vou Vou Dois Salsinha na frente A frente Segura aqui ó Um Dois Três Vou repetir Um 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 Vou Dois Um Um Vou Dois Salsinha Salsinha E Um Dois Três Quatro E aí já repete Ele é o fulanito Meus amores É isso Quando acabar Vou só repetir o início E é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha cor e o Tá? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Se você quer adquirir Essas roupas maravilhosas Nossa modelo Gabi Cecílio Nosso modelo Ganha essa loja Entendeu? Olha É isso gente A sedução da pessoa Se você quer esses looks Loja dançar Tá aqui ó .com.br Tá aqui na descrição E o vídeo da gente dançando Quebrando tudo Você encontra aqui também Então nos sigam Ative o sininho Curta e compartilha esse vídeo Um beijo E até a próxima